Bom, estamos aqui com o Michael, um dos responsáveis pelo homicídio de Regim Que aconteceu no sítio Salcadinho E ele vai explicar aqui a versão dele na prática desse crime Michael, fala aí o que você sabe sobre esse crime Nós estávamos bebendo cachoeirinha e ele me chamou para tomar um lá no sítio Ele quem? Ele quem ele chamou? Leandro Leandro, ele me chamou para tomar um no sítio Para tomar um no sítio Certo Quando nós chegamos lá, bebemos umas doses de cana lá Aí teve a discussão, aí acabei esfaqueando o rapaz Vocês discutiram com o Regim E aí após essa discussão, vocês dois, você e Leandro, esfaquearam o Regim Certo Mais alguma coisa a acrescentar? Só isso